Olá, eu sou o Vitor Scaletti e esse vídeo é exclusivo para o Café com Política do XP Private. Essa semana na política as pesquisas ficaram bastante estáveis, mostrando que o segundo turno vai ser muito apertado. Isso vem, aliás, inclusive do resultado do primeiro turno, que foi muito apertado e mais apertado que os analistas esperavam e que as pesquisas esperavam também. Do lado da campanha do Bolsonaro, a estratégia para virar o resultado das unas do primeiro turno no segundo passa por alguns pontos. O primeiro, mexer com a abstenção, fazer com que eleitores do Lula que votaram no ex-presidente no primeiro turno não apareçam para votar. Não necessariamente precisam votar no Bolsonaro, mas que não vão votar no segundo turno. Uma outra estratégia é tentar reduzir a abstenção em regiões, em estados em que o presidente foi bem e com isso diminuir a diferença que apareceu de cerca de 6 milhões de votos no primeiro turno. O segundo ponto é tentar fazer, em alguns estados-chave, um esforço um pouco maior. Isso inclui São Paulo, ali, com o Tarcísio e o candidato Rodrigo Garcia, que ficou em terceiro no governo do estado, e Minas Gerais, por exemplo, com o ex-governador Zema. E, por fim, tentar insistir na pauta de costumes, religiosa, e também forçar, ali, via corrupção, que os eleitores saiam do candidato petista. E, do lado do Lula, a tentativa é de manter ou ampliar essa diferença de cerca de 6 milhões de votos. Então, para isso, eles apostam em apoios, especialmente ali da Simone e do Ciro, para tentar trazer esses eleitores de terceira via, e também que eles estão tentando se proteger na pauta de costumes, na pauta religiosa e na pauta de corrupção. Com a campanha dos dois lados aumentando o tom do segundo turno, o que a gente pode ter certeza é que vai ter muito papo para a gente falar aqui nas próximas semanas até o segundo turno. Até mais, pessoal! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma